fala rapaziada que assiste o meu canal tudo bem com vocês meu nome é gabriel como você já sabe e olha rapaziada vou ensinar pra vocês como bater falta no pés 2019 essa essa tá editado essa lá agora essa vez tá editado o vídeo né eu tô refazendo aquele vídeo né o vídeo idiota que eu fiz aqui eu nem editei velho essa eu tô editando agora né é porque eu sei editar ladrão é ladrão eu sei editar agora é eita porra não vamos começar nos vamos começar 25 metros vou bater com o agüero nossa velho errei mó feio bicho do da pão vamos colocar uns 22 vai que o gente cura o golaço e velho não sei bater falta tô brincando eu sei se der sorte né eu sou mal ruizão assim se não tiver sorte eu sou mal maluco só mal maluco agora agora vai com o jonas o jonas 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 bora jonas porra chupa 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 bolas do jonas de primeira bolas de primeira passageira de jonas jonas é muito fera véi ah não véi não é o jonas aquele era o jonas era o jonas mas não é mais agora é o agüero agora que é o jonas dois minutos já não sabe de vídeo porra essa tem que dizer isolado a dor na moral se você for eu sei lá gente bora bater eu acho que vai agora vai caralho não vou tentar nos 20 gente aqui vamos aqui baixinha e vai ver cheia não foi não foi que caralho se inscreve no canal do luiz velho vai tá aí na descrição o cara me ajudou velho a bater e bora ver que agora vai tô sentindo que vai eu tô sentindo que vai caralho respeita aí tá um barulho aqui na porra aqui na minha casa meu pai amado uma nossa baby baby do piruleiba vamos tentar é o dos pênaltis aqui vai partir agora é o gol do agüero tô sentindo aqui o o o o a carrossel aqui ó vai agüero vai agüero porra se essa bola entrar se ia ser um show véi meu canal vai agüero para caralho para caralho para caralho para caralho mesmo e eu acho que vai agora vai cagar velho bicho cagou nossa isolei quero nem dizer velho rapaziada vou terminar o vídeo aqui esse foi o vídeo tchau